E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, o maior canal de dicas de F1 do Brasil. Hoje eu vou fazer o nosso vídeo mais importante aqui pessoal, esse é o mais importante disparado. É onde eu vou te explicar como é que você vai entender um setup de um carro de F1 aqui no jogo, F1 virtual. E se você quer aprender a fazer o setup, veja o vídeo tudo. É um vídeo que é mais longo, é de 20 a 30 minutos, mas é um vídeo completo. Você não vai encontrar um vídeo assim em outro canal. Então eu vou ajudar vocês, tá? Primeiramente, se você não sabe fazer setup nenhum, o que você faz? Você vem aqui e pega um setup de referência, tá? A gente está nos tempos mundiais aqui, ó. Pista do Japão. No Brasil não. Se você joga com assistência, todas as assistências, é que tem um tempo aqui, ó. O cara joga, tá vendo as manivelinhas verdes ali, ó. Controlo de tração. Freio ABS. E assistência de freio. E câmbio automático. Pega o setup aqui. Se você joga sem assistência, aqui, ó. Esses que estão cinza, é tudo sem assistência. Sem assistência nenhuma. Esse aqui é só o freio ABS. Aqui também freio ABS. Vamos supor que você joga com todas as assistências ligadas. Você vem aqui e pega esse setup aqui, ó. Vem aqui, carregar. Aplicar acerto do rival. Aí você vem aqui, ó. E entra, né? Aí ele está usando 36 de asa. 36, 31. Eu vou explicar para vocês aqui o que cada asa dessa faz. Asa da frente. Quanto maior a asa da frente, melhor o carro vira, tá? Mais fácil você faz as curvas. Em compensação, você perde velocidade reta. Porque o arrasto, a pressão aerodinâmica aumenta. Então, você perde velocidade reta. Em compensação, você faz as curvas melhores. É sempre assim. Você ganha num ponto e perde num outro. O que é o ideal? Você achar a asa certa. Como que você acha a asa certa? Você vai vir cá. Vai dar umas voltas com esse carro. Não, o carro está saindo de frente. O que é sair de frente? Está fazendo... Custando a virar. Você está virando, mas o carro quer ir embora. Ele quer continuar indo em linha reta. Você vem cá e faz isso, ó. Sobe dois de asa na frente. Ou três. Dá mais cinco, seis voltas. Testou o carro? Não, o carro ainda está ruim para virar. Vem cá, põe mais um de asa. Tá? Dois de asa. Três de asa. Testa de novo. Ah, o carro agora está virando bem. Fechou. É isso. Simples assim, tá? Asa traseira. Da mesma forma. Asa traseira é o arofólio traseiro, né? A zona atrás do carro. Quanto mais alta, melhor você faz as curvas e o carro fica com a traseira presa. E ele vai escapar pouco. Ele não vai rodar. Se a asa estiver alta. Tá? Em compensação, nas retas você perde velocidade. Então, você tem que achar um ponto ideal dessa asa traseira aí. Ah, o carro está saindo muito de traseira. Vem cá, ó. Quatro, três de asa. Dá lá cinco, seis, dez voltas. Ah, o carro deu uma melhorada, mas ainda está saindo. Vem cá. Coloca mais dois ou três e testa. Ele segurou. Você fechou as asas do seu carro. Não. A asa, então, vai ser isso aqui. Tá? E com o tempo você vai aprimorando isso. Ah, não. Mas, você pegou o setup do cara. Aqui estava 36, né? 36, 31. Não. O carro está virando bem e está com a traseira bem presa. Ah, mas e se eu tirar um pouquinho de asa? Será que fica bom? Faz o teste. Vem cá. Tira mais dois. Você vai ganhar um pouquinho de velocidade reta. Ah, não. Ele está virando bem ainda. Bom. Vem cá. Tira mais dois. Não. Ele começou a ficar ruim para virar. Sobe dois. Você acha o asa para o seu tipo de pilotagem. Cada piloto, cada um de nós, pilota de um jeito. Não quer dizer que meu setup nem sempre vai dar certo para o seu tipo de pilotagem. Vice-versa. Então, por isso, é fundamental você aprender a fazer seu setup. Pelo estilo de pilotagem que você tem. Tá? Asa traseira do mesmo jeito. Ah, não. O carro está firme. Está soltando traseira. Não. Vem cá. Tira dois. Não. O carro ainda está bom. Está firme. Tira mais dois. Ah, testou. Andou ali cinco, seis voltas. Dez voltas. Não. O carro começou a soltar a traseira. E tem que tomar cuidado porque no tomada de tempo o pneu não desgasta, né? Na corrida o pneu vai desgastar e o carro vai soltar a traseira. O pneu vai estar com menos gripe. Então, tem que prestar atenção nisso. Pois vinte e sete. Ah, o carro está soltando a traseira. Volta aqui. Vinte e nove. Testou? Não. Ficou bom. Então, você acha o asa do seu carro. Um diferencial aqui, pessoal. Muitos pilotos, isso é bem pessoal, tá? Gostam de usar a asa da frente maior que a de trás. O que é que isso causa? O carro fica mais traseiro. Você entra na curva, o carro começa a soltar a traseira. O carro está em linha reta. Você começa a fazer a curva, ele solta a traseira e ele já alinha o carro na saída. Você ganha tempo na saída. O que é que é ruim isso? Se o carro soltar muita traseira, você vai rodar. Eu gosto de carro seguro. Eu já gosto do contrário. Eu prefiro a asa da frente menor do que a de trás. Mas isso é um gosto pessoal meu. Eu jogo sem controle de tração, sem assistência nenhuma. Então, eu não gosto do carro soltando muita traseira, porque senão eu vou rodar. Mas isso é pessoal. Se você se adaptar aí, com a asa da frente maior, tranquilo. Qual é mais rápido? Vai depender do piloto, do carro, do dia. Tem dia que a gente faz corridas excelentes, tem dia que a gente não está bem, está cansado. Mas aí é de cada um para cada um. É o seu jeito de guiar. Vamos lá. Transmissão. Aceleração ativa. O que ela faz? Quanto mais perto do 100, mais rápido o seu carro vai reacelerar. Tipo, está saindo uma curva de segunda marcha. Está no 100 aqui. Quando você pisar no acelerador, ele vai jogar toda a potência no eixo, no diferencial. E vai jogar para as rodas e você vai sair com mais potência. Você vai ganhar um pouquinho de tempo na saída de curva. Vai reacelerar mais rápido. O que é o ruim disso? Aumenta muito o desgaste de pneu. E o desgaste de pneu nesse F1 está grande, tá? Então tem que saber dosar o desgaste de pneu. E você pode distracionar. Principalmente quando o pneu desgastar. O pneu traseiro desgastar. Porque ele vai distracionar, então ele vai girar ali. Ele vai aumentar o desgaste, vai aumentar o aquecimento do pneu. E você pode distracionar, perder tempo. E você pode distracionar e chegar até a rodar. Então tem que achar um equilíbrio. Se você joga sem controle de tração. 50, 55 no máximo está ótimo. Depende do seu nível de pilotagem, de controle que você tem do carro. Se você joga com controle de tração médio. Talvez aqui 60, tá? Se você joga com controle de tração completo. Pode colocar aqui 65. Entre 60 e 65. Que vai muito bem, tá bom? Diferencial, né? Aceleração inativa. O que que isso faz, pessoal? Isso aí funciona como tipo um controle. Entrada e saída de curva. Quando você vai chegar na curva que você freia. O carro não dá uma desequilibrada. Começa a querer soltar a traseira. Trava a roda. Isso aí ajuda a equilibrar o carro. Para você entrar bem na curva. E na saída dela também. Da mesma forma. Quanto mais alto isso. Mais perto do 100. Mais isso vai funcionar. Vai controlar seu carro. Vai dar uma equilibrada nele. Pontos negativos. Desgaste excessivo de pneu. E você vai perder tempo. Porque ele vai prender seu carro para não rodar. E você vai perder tempo. É pouco tempo, mas você perde. Pensa você perdendo um pouquinho a cada curva. Durante uma corrida toda. É muita coisa no final, né? Então é um equilíbrio. Dá para você jogar quase sem isso. Dependendo da pista. Se for mônaco, por exemplo. Que tem muitas curvas de baixa. Você usa a segunda, terceira, primeira marcha. 60. Se você jogar sem controle de tração. Com controle de tração, menos. 56, 54. Se for uma pista igual monza. Muitas retas. E poucas curvas. 52, 54 aqui. Já vai te ajudar demais. Tá bom? Vamos acelerar aqui. Porque senão o vídeo... Eu estou explicando de forma resumida. Mas dá para você entender perfeitamente o que cada coisa dessa faz no carro. Vamos lá. Geometria de suspensão. Pessoal, essa cambagem aqui. E toy. Eu não vou explicar. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu falo só sobre isso. É um tema complexo. Mas nesse vídeo eu explico tudo. Se você não souber o que é isso, assista esse vídeo aí e vai te ajudar. Lá está muito bem explicado. É um vídeo mais antigo, mas é a mesma coisa. Para o F1. Só vou falar o que é que está usando nesse F1. Eu estou usando o que eu sempre usei em todos os F1s aí. Do 17 para cá, menos 250, menos 100, 0, 0, 0, 10. Tem alguns pilotos que estão usando um pouquinho assim. Dá certo também. Dá certo tirar um pouquinho aqui. Mas assim, se você usar esse aqui. Esse aqui é o arroz com feijão. É a menor cambagem. E o menor toy. Nesse vídeo lá eu explico para vocês direitinho. Podem usar desse jeito aqui. Que está funcionando bem para mim. O carro está seguro. Não está superaquecendo o pneu. Isso aqui ajuda muito a superaquecer o pneu. Ou se você colocar de forma desregulada. Mas pode deixar assim que vai dar certo. Pode confiar. Suspensão. Suspensão está diretamente ligada ao carro sair de frente. De traseira ou não. É muito importante essa parte aqui. Pessoal, assistam ela. Suspensão dianteira. Vai até 41. Do 1 ao 41. Quanto mais perto do 41, mais alta. Mais firme o carro fica. Quanto mais dura a suspensão. Mais rápido você consegue ser de reta e saída de curva. Em compensação. A suspensão dianteira muito dura. O carro tende a sair de frente. E nesse F1 o carro está saindo muito de frente. Ele tende a sair de frente. E quando você passa na zebra. A suspensão está muito dura. Ele não amortece. Você passa na zebra. Ele dá uma pancada. Seu carro pula. Quica. E você perde tempo. Porque o carro desequilibra. Sai de frente. Pode até rodar. Ou passar direto em uma curva. Então. 30. 35. Aqui. Está de bom tamanho. 30 na suspensão dianteira. Está de bom tamanho. Ela é um pouquinho mais dura. Mas não totalmente dura. Suspensão traseira. Da mesma forma. Se você deixar ela muito firme. Se você deixar ela muito firme. Quando você passar em uma zebra. Vai dar uma pancada na roda traseira. E se você estiver acelerando. Quando ele bater na zebra. Que a roda traseira pular. Ela vai pegar mais velocidade. Que ela está no ar. Quando ela bater no chão. No asfalto. O seu carro vai fazer assim. Dá aquela chicotada. E você perdeu o carro. Rodou. Então. A suspensão traseira. Principalmente. Deixa ela mais baixa. Aqui. 10. 12. Claro que isso varia de piloto para piloto. Pessoal. Mas isso aqui. É um basicão. Para você testar. E o carro vai ficar na sua mão. Vai ficar seguro. Vai ficar seguro. Pode confiar. Barra estabilizadora dianteira. Isso aqui fala da torção do carro. Essa barra. Vou dar um exemplo para vocês. O que essas barras estabilizadoras fazem? Quando o seu carro está reto. E você vai fazer uma curva para a direita. Vamos pegar o curvão. A parabólica. Por exemplo. A de Monza. Se o carro está em linha reta. Você vai começar a fazer a curva. Se a barra estabilizadora dianteira. E traseira. Estiver muito dura. O carro vai entrar. Você vai começar a virar. Ele não vai torcer. O carro não vai fazer assim. Porque o peso tende a ir para a esquerda. Que a curva é para a direita. Se o carro ficar reto. E não der essa torção. O que o carro faz? Ele sai com as quatro rodas. Ele escorrega de lado. Quando ele dá uma torção leve. Ele equilibra. O peso vai para a esquerda. Mas o carro consegue fazer a curva equilibrada. Se ele torcer muito. Se você deixar isso muito alto. O carro vai desgovernar. Porque as rodas do lado direito. Vão quase ficar no ar. E o peso vai muito para a esquerda. É assim que funcionam essas barras. Então você pode deixar essa barra estabilizadora dianteira. Entre seis e dez. Vai estar fininho. Vai estar legal. Carro na mão. Controlado. Barra estabilizadora traseira. Aqui tem um segredo. Que a maioria dos pilotos não sabe. Principalmente os iniciantes intermediários. Quanto mais alta essa barra estabilizadora traseira. Mais você vai rodar. Mais instável vai ficar seu carro. Você vai pisando o acelerador na curva. E a traseira vai embora. E às vezes você. Mesmo acelerando. Só a medida certa. A traseira vai embora. Por quê? Porque a traseira não vai torcer. Ela vai ficar reta. E aí o peso vai vir para cá. E o carro vai fazer o quê? Vai escorregar. Então. Quanto mais torcer. Essa barra estabilizadora. Quanto mais baixo. Ela tiver. Tipo quatro. Três. Dois. Menos o seu carro solta a traseira. E melhor você consegue fazer as curvas acelerando. Tem piloto que consegue jogar com ela bem alta? Tem. Tira o meu chapéu. Eu não consigo. Não. Nem treino isso para dizer a verdade. Mas assim. Eu gosto do carro na mão. Vocês sabem. O carro. Meus carros são. Meus setups são bem seguros. Para o carro ficar mais na mão possível. Então. Eu estou jogando aqui. Com três. Quatro. Dois. Às vezes um. Tá? Então. Quanto mais baixo. Menos instável fica seu carro. Menos de traseira ele vai sair. Tá bom? Altura. No F1-22 o pessoal estava usando a altura da frente mais alta. E estava dando certo para alguns. Eu nunca usei. Eu não gosto. Eu gosto da altura da frente mais baixo. A altura da frente. Quanto mais alto tiver. Mais o carro sai de frente. E esse F1-2023 o carro está saindo muito de frente. Então. Deixa ela mais baixa do que a altura traseira. 35. 38. 34. 38. 40. Entre 35 e 40 aqui. 35. 34. E a altura traseira. 40. 38. Vai funcionar bem. Tá bom? Uma parte importante que está ligada diretamente a asa pessoal. Antes de vocês. Qualquer pista que você for pegar. Qualquer pista que você for pegar. Independente dela. Vem cá e coloque isso aqui. Desse jeito. Vai funcionar bem para todos os carros. Coloca aqui. E aí você vai fazer aquele teste da asa. Ah, o carro está saindo de frente. Coloca mais asas na frente. Ah, o carro melhorou. Mas está saindo de traseira. Vem cá e coloca mais asas na traseira. Porque a aerodinâmica. As asas trabalham em conjunto com a suspensão. Se essa suspensão aqui estiver muito dura. Vamos colocar aqui. Está tudo muito duro. Isso é exemplo. E você vem cá. Você pode colocar aqui 50 de asa. O carro vai continuar saindo de frente e de traseira. Não vai segurar. Então, coloca aquela configuração que eu mostrei lá. Volta o vídeo aí. Para você que está começando a fazer setup. Pode colocar que vai dar certo. Certeza. Seu carro vai bem. Vamos lá. Suspensão. Altura. Já falei. Freios. No F1. No F1 2022. 21, 2020. Do 17 para cá. Eu jogava com freio 150. Nesse aqui não está dando para mim. Porque eu jogo sem freio ABS. Então, está travando muito as rodas da frente. Eu estou colocando esse 56, 58. Dependendo da pista. Do jeito que estiver. Até 60. No freio da frente. Porque aqui 50. Só 50% do freio vai estar nas rodas da frente. E aí. O peso. Como vai para frente. Quando você freia. O peso vai tudo para frente. E ele está freando. Deixando em 50. Vai travar as rodas. Então. Coloca que se você joga assim. A BS 56, 58. Que vai melhorar. Até 60. Às vezes até mais. Vai depender de cada piloto. Mas nunca se atenta também. Assim fica muito. Tá. Entre 60 e 56. Eu acho que vai ajudar vocês aí. Bastante. Se você joga com freio ABS. Eu não sei como é que funciona. Eu não testei sem o ABS. Para ver se está travando ou não. Ouvi relatos que. Às vezes dá uma travadinha. Mesmo com o ABS. Se ficar assim. Mas eu não testei. Então eu não posso dizer. Tem que ser com vocês aí. Que jogam com o ABS. Sem ABS. Entenderam aqui. É bem simplesinho também. Pessoal. Parece difícil fazer um setup. Mas não é. Depois que você pega o jeito. É muito tranquilo. E você consegue acertar o carro. Para o seu estilo de pilotagem. Você vai ganhar muito tempo. Vai ser bem mais rápido. Se você aprender isso. Pneus. Pneus mais baixos. Pessoal. Pneus muito cheios. Ele vai superaquecer. Tem um problema de superaquecimento. Desse pneu. Dos pneus. Nesse jogo. E desgaste também. Quanto mais cheio. Mais ele vai desgastar. Porque ele vai superaquecer. Então. Isso aí. Isso aqui já está ligado. Com a cambagem. Tá. Que é o vídeo que eu falei. Para vocês assistirem. Que vai ficar no link abaixo. Lá eu explico direitinho. Essa questão. De mais gripe. Menos gripe. Se você deixa o pneu. Mais murcho. Ele vai ter mais gripe. Porque ele vai pegar. Mais no asfalto. A base do pneu. Vai ficar mais achatada. Vai pegar todo no asfalto. Mais cheio. Ele vai pegar menos. Então. Você vai ter menos gripe. E. Ele vai superaquecer. Se você deixar o pneu. Muito cheio. Então. É. Deixa o pneu. Mais baixo. Tá. Traseiro. Assim. Ó. Que você vai conseguir. Bem. Tá. Pode fazer o teste. Pessoal. É mais ou menos isso. Tentei ser o mais rápido possível. É. Mas é um vídeo que é mais longo. Mas é um vídeo muito explicativo. É um vídeo que vai ajudar demais vocês. Tá. Coloca nos comentários. Se teve mais alguma dúvida. Eu respondo vocês. Deixa seu like. Se você não é inscrito. Se inscreva. Tá. Participe do nosso canal. Se você quer ajudar o canal a crescer. Se torne membro. Tá. É. Se tornando membro. Você me ajuda. De forma direta. A melhorar os equipamentos. É. Melhorar a qualidade dos vídeos. Pra vocês. Tá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço carinhoso do Rodrigo. Tá. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.